E fico um pedaço de você Hoje eu quero te ver Pra me entregar Hoje eu quero Virando um delícia, muito doce todo Sujeito que você faz é carinhoso Por isso eu quero soar sozinho Como eu quero O cheiro de amor que vem enxerga Fazendo o seu corpo e sua praia Como eu quero Virando um delícia, muito doce todo O jeito que você faz é carinhoso Por isso eu quero soar sozinho Como eu quero O cheiro de amor que vem enxerga Fazendo o seu corpo Só pra mim O que você faz é carinhoso Fazendo o seu corpo e sua praia 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 Legenda Adriana Zanotto